Pra banda Vai Por Mim, é abrir a casa e a casa lotada, Operalta. Fala pra galera. Meu amigo, primeiro, galera, muito obrigado por tudo, meu amigo Anelas. Eu quero dar essa força há muitos anos, me acompanha há muitos anos. Você é um cara maravilhoso, referência de tudo aí. Obrigado por tudo, no nome da família Vai Por Mim. Maravilhoso, essa casa linda, a gente teve o privilégio ao convite do Flavinho pra inaugurarmos a casa. Vai Por Mim se sentir muito feliz em participar com o Reinaldo aqui, que tá nos dando prazer agora de cantar aqui. Isso pra gente é um privilégio muito grande.